A questão do patrocínio do Carnaval de Belo Horizonte, ano passado a gente teve o dinheiro público investido na festa, porque não conseguiu o patrocínio, a prefeitura, coisa que nos outros anos não aconteceu. A gente tinha um investimento privado para realizar o Carnaval aqui na capital mineira. Aí a redução do valor das cotas, a gente precisa perguntar o que está acontecendo do ano passado para cá que não se consegue esse patrocínio. Por que se conseguia antes e agora não mais? O que mudou? Ou então, onde estamos atrasados? Porque às vezes o que pode estar acontecendo é a prefeitura estar usando o mesmo sistema de outros anos que funcionava, ou sistema parecido, ou até um sistema um pouco melhor, mas não está competitivo em relação a outras cidades que também fazem a festa e que oferecem uma condição melhor para o patrocinador. A Marcela Trópia, que é nossa colunista, vereadora, falou sobre a questão do marketing mais agressivo, permitir uma visualização melhor da marca, coisas que às vezes a prefeitura de Belo Horizonte não permite. Então, eu vou patrocinar, mas a minha marca não vai estar tão estampada quanto eu gostaria. Nos trios elétricos, na distribuição de brindes, de itens do Carnaval, com a marca do patrocinador. Então, isso precisa ser avaliado, porque eu não sou contra o dinheiro público no Carnaval. Mas se não for necessário, se esse dinheiro vem do privado, é muito melhor. E precisa correr atrás disso. Ano passado se falou, ano que vem a gente vai resolver a questão. Estão com dificuldades. Até porque, né, Carol, eu também não sou já só a favor dos recursos públicos investidos, porque esse valor volta. Mas se você também não ter que investir, é melhor ainda. É, porque o que vier é lucro, né? Exatamente. Então, tem que ver o que está errado, Carol. Porque é muito difícil a gente ter um discurso falando que Belo Horizonte tem hoje o terceiro ou um dos maiores carnavais de rua do país. E uma previsão de público para esse ano maior que o do ano passado. Ano passado nós tivemos 5 milhões e meio de foliões nas ruas aqui da capital. Esse ano já falam em 6 até 6 e meio de foliões na rua. O que está acontecendo? Ano passado a gente trouxe aqui o Gilberto Castro, que é presidente da Belo Tua, outros integrantes da Prefeitura de Belo Horizonte, afirmando que as eleições atrapalharam nesse quesito. E também teve Copa do Mundo, enfim, que não conseguiu angariar aí os recursos. Mas e esse ano? Não tem porquê não conseguir esse patrocínio. O que me suspeita, viu, Carol, é alguma questão ligada ao edital. E aí entra essa questão do marketing, que pode ser uma contrapartida maior para as empresas, para atrair essas empresas. Porque não faz sentido. Ou então o valor que eles estão pedindo, mesmo de mínimo, está alto demais. É um outro ponto. E aí já houve uma redução. Vamos ver se agora a gente tem interessados, né? Esperando sim, né, Carol? É também ter o planejamento de conseguir fazer essa negociação na hora certa, porque falta pouco tempo para o carnaval. É isso que eu ia falar, Carol. Mas faltam dois meses. Tem muitos, desde esse ano, muitos blocos não vão desfilar porque falta de recurso, porque não tem uma logística correta para atender o número grande de pessoas. Será que com um valor, se tivesse o patrocínio, ou um valor maior da Prefeitura aportando para esses blocos, eles não conseguiriam? Então, assim, acaba que a própria festa fica prejudicada com esse planejamento que está tendo que ser alterado pela falta de patrocínio.